Apaixonado eu Ela me deixa vidrado, ela me tira a tensão Maluco, enfeitiçado, dominado em tuas mãos Essa paixão me devora, domina todo o meu ser Coração pede e clora, fico louco pra te ter Apaixonado eu, maluco por você Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Apaixonado eu, maluco por você Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Ela me deixa vidrado, ela me tira a tensão Maluco, enfeitiçado, dominado em tuas mãos Essa paixão me devora, domina todo o meu ser Coração pede e clora, fico louco pra te ter Apaixonado eu, maluco por você Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Apaixonado eu, maluco por você Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Apaixonado eu, maluco por você Essa paixão bateu, pegou e vem me entorpecer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah